Quando eu fui convidada para fazer a curadoria educativa da 29ª Bienal, o maior desafio era pensar no atendimento para um grande número de pessoas, onde fosse possível falar com cada uma. Com a Secretaria Estadual de Educação, nós desenvolvemos um curso de educação à distância, de 30 horas, sendo 24 à distância e 6 horas de visita orientada e ateliês e reflexões na própria Bienal. Mesmo após o término da Bienal, a ideia é continuarmos com a Bienal nos céus, então continuando as projeções, criando reflexões lá, como a Bienal na cidade. É a Bienal continuar permeando e andando por ruas e espaços ainda não habitados pela Bienal. A Bienal não chegou nas comunidades afirmando nada, muito pelo contrário. A gente apresentou o projeto educativo e o projeto curatorial dessa 29ª, e a partir dessa complexidade, a gente começou a discutir questões, a gente começou a ver quais eram os pontos de ligação de interesse, qual o sentido que isso fazia para eles. A formação dos educadores que fizeram as visitas orientadas na 29ª Bienal foi toda criada a partir de parcerias. Então nós realizamos parcerias com 22 instituições culturais, a Pinacoteca do Estado, o MASP, o Itaú Cultural, o Instituto Tomiotaque, o Lazar Segal, o MIS, o Passo das Artes, assim por diante. Foi um desafio bem grande pensar o que era essencial naquele momento, quais eram as pessoas que deviam ser chamadas para falar, os assuntos que deviam ser falados, para estudantes com essa intenção de serem educadores da Bienal. O ateliê foi pensado como um momento prático, onde as pessoas pudessem vivenciar praticamente aquilo que eles refletiram durante a visita ou mesmo o que eles irão refletir durante a visita. Os terreiros foram um grande lugar de encontro e de possibilidade de apresentação de culturas diversas aqui dentro da Fundação Bienal. Os terreiros, eles são obras que foram criadas para receber uma programação. Nem todos os terreiros têm uma programação efetiva neles. Um dos terreiros que não têm programação efetiva é o Lembrança e Esquecimento, do Ernesto Neto, que é realmente concebido como um espaço de descanso, de pausa ali no meio da exposição. E nós temos também o terreiro que se chama Longe Daqui, Aqui Mesmo, que foi proposto pelo Fábio Moraes e a Marila Dardô. Teve o recebimento de vários livros de artistas do mundo inteiro. E esses livros, eles trazem a pergunta dos artistas, com qual livro você construiria a sua casa. Os outros já têm uma programação que foi um pouco mais desenhada para cada um. Por exemplo, o Eu Sou a Rua, que foi criado pelo UN Studio. Ele é um terreiro que já tem um espaço mais de palestras, de conversa. Na Pele do Invisível, que é o terreiro que foi feito pelo Tobias Putri, ele recebe só uma programação de filmes. Foi feita uma curadoria pela Patrícia Durães, só de filmes para famílias e crianças. São filmes curtos, os programas têm, em média, 60 minutos. E eles passam todo sábado e domingo de manhã. O outro que a gente tem mais interação, que seria o Outro Mesmo, que é o do Carlos Teixeira, que fica no térreo. Que a gente já faz mais apresentações musicais, de teatro de bonecos, performance de artistas. E o Dito Não Dito, que fica do lado de fora da exposição, que tem um diálogo muito interessante com o público do parque. Antes da abertura da Bienal, nós realizamos o Seminário de Educação Arte Política. Esse seminário foi uma parada para respirar e pensar na nossa prática. Então, vários teóricos e várias experiências foram trazidas para um debate, onde nós pusemos luz nas questões que estavam guiando o nosso trabalho, que estavam orientando o nosso trabalho. Acho que foi um grande trabalho de delicadeza esse, de cuidar de um trabalho de massa para uma massa, com delicadeza e encontro. E aí E aí